Bom, e ainda falando sobre Varzea Grande, Calil Baracate afirmou já ter contornado a crise entre a esposa, a promotora Januária Dorileu, e a mulher do vice-prefeito, Carol Azama. O chefe do executivo municipal, porém, fez questão de frisar que tem um bom relacionamento com o seu vice, com José Azama. Num áudio divulgado pelas redes sociais, na última terça-feira, Carol Azama chamou a primeira dama de louca, mandou ela se tratar e disse que ela vai acabar com o mandato do marido. Confio na minha esposa, minha esposa é uma mulher séria, correta, tem uma carreira ilibada, né, e isso é... eu tenho tanta coisa para cuidar, que eu não vou entrar nesse mérito, acho que isso é algo que já ficou no passado, e eu tenho muita coisa para trabalhar e vamos focar no trabalho.